Capim terra plantou Laranja madura Abelha mãe que é flor do mel Abelha mãe que é flor do mel O sol da manhã brotou Derrete madrugada Espanto frio clarei o céu Espanto frio clarei o céu E eu aqui, e eu aqui Chorando Como se eu fosse mais feliz Meu verde coração Morreu de dor quando viu O rio fugir da chuva 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 Toda a emoção Jogo de azar E então O menino só Nobre com sangue e solidão De um clandestino e machucado coração Rural cheio de cor O rio fugir da chuva 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 Nobre com sangue e solidão De um clandestino e machucado coração Rural O rio fugir da chuva O rio fugir da chuva O rio fugir da chuva Obrigado.